Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá! A lagarta nasce do ovo da borboleta? É, mas não parece filha dela, não. Não tem asa, tem um monte de perna, é piluda. Diferente, né? É, o pintinho é mais parecido com a gente, né? Tem duas pernas, um pico e é mais bonitinho, né? É, faz piu-piu. Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. Vamos voltar pra lagarta. Faz o toque-toque aí. Lá, 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 lagarta, sai uma lagarta. Lá, 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 lagarta, sai uma lagarta. Já sai, já sai com fome, come, come a casca do ovo. E anda, anda, come, come e acha tudo gostoso. Có, 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 e acha tudo gostoso. Um dia a lagarta resolve se pendurar. Troca de pele, joga as pernas fora, fica que nem um papadinho. Até o nome ela muda. Pupa, 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 lagarta vira pupa. Pupa, 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 lagarta vira pupa. E ela fica lá dentro do pacotinho? Fica, uai. Parece um drops, toda embrulhadinha. Que esperta, hein? Vamos abrir o pacotinho? Faz aí um toque-toque. Quando o pacotinho cê abre, sai a borboleta, toda dobradinha. Força a borboleta, estique, 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 estique as asas. Bor-bor-bor-borboleta, vai de flor em flor. Bor-bor-bor-borboleta, tem de toda cor. Bor-bor-bor-borboleta, vai de flor em flor. Bor-bor-bor-borboleta, tem de toda cor. Bom, mas espera um pouco. Quer dizer que a borboleta e a lagarta são o mesmo? Foca! bento! Foca! oben na beara! Foca!